Oi amores, tudo bem? Hoje eu fiz um vídeo de se arrume comigo para ir ao cinema, eu espero muito que vocês gostem Todas as fotos, detalhes do blog e do vídeo vai estar lá no blog que é www.ritmodebeleza.com Não esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui abaixo para me ajudar na divulgação Espero muito que vocês gostem, vamos lá conferir o tutorial Tchau 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 Bem, eu não quero fazer uma maquiagem muito fraquinha, né? Eu quero fazer hoje uma maquiagem mais vibrante, mais chamativa Que combine também com o tom do meu cabelo, o corpo que eu estou usando, que é uma blusa azul Depois vocês vão ver o look completo, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui que eu acho que eu nunca usei em vídeo Ela é muito boa e ela é bem pigmentada É da Miss Rosé, tá? Eu vou começar com esse azul aqui, mais escuro Tchau 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 Já fiz meu olho de gatinho, que vocês sabem que eu gosto de ir dramático Agora eu vou Passar máscara de cílios Essa aqui eu tô amando, que é da Revlon E é perfeita Eu não sei se é pirata, verdadeira É importante que eu amei Ela deixa os cílios do jeito que eu gosto E é perfeita E é perfeita Eu já tirei os pós Que caiu aqui de sombra Já limpei já com a base, corretivo E agora eu vou usar esse aqui Que é o meu queridinho do momento Que é o blush Da Candice Berenice Ele é muito lindo Só um pouquinho, só porque eu já tinha passado Então no caso eu estou só retocando Que é aquele, esse que eu uso aqui Que já tá até engasto Tá acabando Tem que providenciar outro Só um pontão que só que saiu Aí eu esfumo com o dedo mesmo Vocês já sabem disso Pronto Com esse pincel aqui de iluminador Vou passar aqui no topo do nariz Pronto Acabou a pele Acabou os olhos Agora vamos para a boca azul Eu vou usar esse aqui da Mickey B Que é o monstro labial Esse aqui da Mickey B Que ele é muito lindo Também É dele também que não tem nome Ah não, acho que tem sim Modern Nude Ele não chega a ser mate 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 Ele seca só um pouquinho na boca Ele seca 95% Eu só vou botar ele pra fora Dessa vez Porque já tem um tempinho Que eu não faço ele desse jeito Eu vou colocar ele assim As pontas pra fora Pra fazer um diferencial Dessa vez, tá? É como se fosse um cachinho Mas ele não é um cachinho, tá? É mais pra dar balanço Nas pontas Assim Tá? No outro aqui Também a mesma coisa Então Tchau, tchau. Tchau.